Ontem à noite a família foi surpreendida pela visita desse grupo de amigos que realizou a entrega de alimentos no Santa Fé em Pato Branco. Até o Papai Noel esteve presente. A iniciativa foi de Roberto, que incentivou os demais envolvidos depois de assistir a reportagem sobre a história da família na TV Sudoeste. A iniciativa surgiu no momento em que nós assistimos a essa reportagem, o qual veio comover o nosso coração. Então eu já tomei a iniciativa de entrar em contato com o pessoal ali e de nós se unir e junto com o pessoal ali nós fazia essa boa ação para essa senhora o qual tem sofrido com o seu filho que tem ali sofrido esse grave acidente, mas graças a Deus está tudo bem. Sidney foi no embalo e também ajudou. Para nós é gratificante e não tem preço que pague isso. Fazer a boa ação no dia a dia, ainda mais no espírito natalino em véspera de Natal, véspera de Ano Novo, poder ajudar uma família. É gratificante poder estar vindo aqui e poder ajudar essa mãe, poder ajudar o pai que está lá em Curitiba cuidando do seu filho e fazer o bem ao próximo, sem olhar a quem. Esse é o nosso dever na terra, se você pode ajudar, ajude, sem questionar, sem pedir para quem quer o que custa, mas ajude. Marcos segue hospitalizado no Hospital Evangélico em Curitiba, onde passou por diversas cirurgias nesta semana. Ele teve queimaduras de primeiro e segundo graus no corpo, em um acidente doméstico com a panela de pressão que cozinhava feijão. A mãe de Marcos, Denícia, agradeceu as inúmeras doações da comunidade. Eu recebo com todo o meu coração e agradeço tudo que vocês estão me doando, que Deus deu bastante saúde para vocês e que esse ano, que esse Natal, que vocês passem tudo feliz com a família de vocês. Eu também, porque meu filho está bem, né, graças a Deus. E eu nem sei como agradecer vocês, nem faço ideia como que eu vou poder agradecer vocês. O coração do Papai Noel vai sair daqui explodindo de emoção. A emoção é muito forte e o Papai Noel gosta que tenha bastante trabalho nessa época. E trabalho de, assim, pessoas, histórias tristes, histórias felizes, mas é o trabalho, é a vida que segue e Deus proverá e abençoar cada um de nós. E a todos um Feliz Natal e com Deus sempre no coração. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal!